A reportagem, o sujeito pra mim, ele não tá normal não, mas também pra fazer o que ele fez, né? Ele disse que quando ele traía a mulher dele, ele contava pra ela, ó, eu saí com o outro aí. Aí agora, porque ela mudou o perfil, ó, pra você ver, porque ela mudou o perfil da rede social dela, ele falou assim, ela tá me traindo, ela tá me traindo. Ele, aparentemente, podia sair com qualquer um, né? Aí a mulher, só porque mudou o perfil, tava traindo ele, ele veio pra matar ela. Mas tem cada doido, hein? A reportagem, os detalhes aqui, ó, no Balanço Geral. Foi nesta rua, na pacata cidade de Louisiana, noroeste do estado, com pouco mais de 7 mil habitantes, que o crime bárbaro aconteceu. A paz foi quebrada por um crime de feminicídio. Foi durante a madrugada que Priscila da Silva, de 27 anos, foi morta a facadas pelo ex-companheiro. Há sangue frio dentro da própria casa. O suspeito invadiu a residência e com uma faca golpeou Priscila. Foram 20 golpes. A vítima ainda teve a cabeça decapitada. Na residência ainda estavam o filho mais novo, de 2 anos, que foi esfaqueado no braço, e o mais velho, de 6 anos. Por aqui, familiares e vizinhos da vítima estão abalados. Para alguns, um crime inesperado. Para outros, um crime premeditado. E apesar do principal suspeito já estar preso, o medo existe. E ninguém quer falar sobre o assunto. Em menos de 24 horas, o suspeito foi encontrado e preso pela polícia civil. Estava escondido no banheiro de um posto de combustíveis. Trata-se de um crime hediondo, tendo em vista que é um delito de feminicídio. Desde ontem, a polícia civil e a polícia militar estão empreendendo diligências na busca deste autor, que já é procurado de ambas as polícias. Inclusive, há um mandado de prisão preventiva em aberto contra ele, pela prática de outros delitos, por exemplo, tráfico de drogas. E na data de hoje, realizando uma dessas diligências, a polícia militar conseguiu capturá-lo. A delegada responsável pelo caso já ouviu o suspeito. Em depoimento, ele confessou ter matado Priscila e justificou que foi tudo por amor. Você já foi procurar ela lá dentro da casa, já, para matar? Aham. É? E aí ela te viu, eu coloquei. Ela não falou nada? Só gritou, senhora? Você já chegou já matando ela? Já, ela ia ficar com outro cara, já postando tudo isso, tá? E ele disse que a motivação do crime foi por ciúme, que ele ficou sabendo que a vítima estaria envolvida com uma outra pessoa, e por isso ele resolveu matá-la. O detido é considerado pela polícia um homem perigoso, com várias passagens no meio criminal. Você sabe quantas matadas se deu nela? Eu não sei. Você dá muito ódio, né? Claro, minha mulher fica fazendo isso. E seu filho? Meu filho? Qual deles? O menor, de dois anos. Você deu uma facada nele. Foi a hora que eu caí, que eu levei a facada aqui e caí em cima dele. Como assim você levou a facada? Facada de quem? De ela. Ela te deu uma facada? Na entrepriga corporal, acho que eu fui fazer assim para empurrar o neném, né? Meu filho, Deus me livre, meu filho. Acho que foi a hora que eu meti a faca, quando eu fui empurrar ele, a faca é o peito dela, aí eu fui empurrar ele e acho que bati já direto em mim. Ele já era procurado da polícia civil com o mandado de prisão preventiva em aberto. A vítima, inclusive, já havia feito um registro de uma ocorrência anterior, solicitadas medidas protetivas de urgência, no entanto, elas não estavam valendo em razão do autor não ter sido cientificado. Outro suspeito também acabou detido. Seria um comparsa que ajudou no crime. A polícia ainda acredita no envolvimento de um terceiro homem. Nós continuamos realizando diligências para a localização de outros possíveis autores. Nós recebemos uma informação de que o carro que eles utilizaram para a prática do crime, para chegar até a residência da vítima, estaria sendo ocupado também por outras pessoas. Mas isso ainda está sendo apurado, essa informação. O ex-companheiro da vítima vai ficar preso preventivamente. De acordo com a delegada, os dois detidos poderão responder pelos crimes de feminicídio e tentativa de homicídio. Enquanto os suspeitos eram ouvidos na delegacia, o corpo de Priscila estava sendo velado na capela mortuária de Lusiana. A mãe de Priscila não estava. Ela está vindo de Curitiba, onde acabou de enterrar o irmão, que foi vítima de um atropelamento em Ponta Grossa. Depois de enterrar o irmão, está voltando para Lusiana para sepultar a filha. Que tragédia, hein? Esse caboclo, esse aí tem que apodrecer na cadeia, não tem não? Ah, esse tem que apodrecer na cadeia. Você viu ele dando o depoimento? Vamos ouvir agora pessoas, testemunhas, que falaram sobre como o crime aconteceu. Coloca aqui para o povo ouvir, vamos lá. Eu estava no meu quarto com a minha irmã, a gente tinha acabado de tomar banho. Quando deu 10h25 da noite, tinha acabado de terminar de fazer uma ligação. Eu escuto umas pancadas na casa da minha vizinha, que é ao lado da minha casa, no original do meu quarto, e comecei a escutar, por isso que era a casa de atrás da minha casa. Só que daí eu comecei a ouvir uns gritos e ela começou a gritar. Aí eu ouvi falando vagabunda, vagabunda. Aí teve uma hora que ela começou a gritar, eu acho que ele estava desferindo facada nela. Logo após, as crianças começaram a gritar, meu pai, para, que é o pequenininho de colo de 2 anos. Depois ele mandou ela ajoelhar sobre o chão, que era o colchão que ela estava morto. Ele mandou ela ajoelhar e nisso que ela ajoelhou, eu escutei somente um grito dela, que foi na hora que ele desferiu a facada na artéria do pescoço. Tá, perfeito. A criança abraçou ela, porque foram 21 facadas. Provavelmente o bebê abraçou ela e pegou duas facadas no braço do bebê. Entendi. Em algum momento você viu se tinha alguém vigiando para evitar a chegada da polícia, de algum popular no local? Bom, na hora que eu saí no portão para me tentar socorrer a criança e ela, tinha um moço na esquina, quase na esquina, um pouquinho na casa de baixo, e tinha outro moço olhando. Assim que eu saí, o moço saiu correndo, e daí o suspeito pegou e pulou um muro e saiu correndo. E olhou para trás e falou para mim, aqui é o PCC, p***. Entendi. Você sabe como que eles chegaram nessa casa, na casa da vítima? Eles chegaram de carro? Ou andando? Eles chegaram de a pé, pularam pela casa do vizinho, que aquela casa está desocupada. Tá. Você chegou a visualizar algum carro, um gol, na corvinho, ali próximo ao local? Logo após fechar meus PMs, 10 minutos depois eles desceram com um gol, que foi golbolinha vermelho por bordô. Então, foi de cima super rápido, informou os policiais que deveriam ser eles, porque tá ficando muito rápido e é muito suspeito isso, mas esse dele tinha que ficar local por conta do corpo para ninguém mexer.